Notícias agora da cidade de Passos, um menino de dois anos morreu, um menino de dois anos que estava internado na Santa Casa de Passos, ele morreu nesse último sábado, ele havia se afogado durante o carnaval em Cássia, mesmo em meio a imensa dor da perda, os pais encontraram nobreza em autorizar a doação dos órgãos do pequeno, salvando várias outras vidas. O coração foi levado para Brasília, rins, fígado e córneas para Belo Horizonte. Profissionais da Santa Casa de Passos, da Polícia Militar, da Força Aérea Brasileira participaram da captação dos órgãos e coordenaram o transporte até os receptores. Uma verdadeira corrente de solidariedade se formou em torno desse ato de amor e generosidade. Numa corrida contra o tempo, equipes médicas foram escoltadas pela Polícia Militar de Passos entre o hospital e o aeroporto, garantindo o rápido deslocamento dos órgãos.